Amar é pão feito em casa, Tiago, com os amigos, familiares, fazendo com que todos se sintam bem, fazendo com que a sua esposa se sinta bem e entenda a riqueza da sua efetividade. E você, Gabriela, fazendo com que o Tiago também entenda a riqueza da sua emoção e do seu amor. Quando nós fazemos assim, quando nós agimos assim, criamos um novo mundo, um novo mundo baseado no amor. A gente foi muito especial, né? É, foi muito especial. Não, eu quero celebrar, né? Meu Deus! It's better to feel, hein? The nerve in it all. The opposite of loves and feelings. So pay attention now. O que é a super da Gaby? Entendeu, Gaby? É pra você, você vai ficar bravo. Quando eu ajoelhar pra frente, vai aparecer o time do coração. Eu sei que você é Vascaína, mas isso aqui é melhor. O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Amém. O amor quando nos encontra é algo que soa nos nossos corpos. Dizendo, eu já te amava, eu sabia que eu ia te encontrar. O amor está presente. Algo acontece no nosso coração. O amor chega com o seu tenebroso esplendor. Melhor é serem dois, porque sendo dois, quando um cai, o outro levanta. Melhor é serem dois, porque sendo dois, quando vão dormir, um aquece o outro. O cordão de muitas dobras não se arrebenta facilmente. O cordão de muitas dobras não se arrebenta facilmente.